Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Colô do sol pra casa e nem empore Porque a galera do Pantera não é mole Grande abraço nação botafoguense Estamos chegando com mais uma edição do Botafogo News Na noite desta segunda-feira Sempre pelo canal oficial do Botafogo no Youtube Youtube.com.br TV Botafogo Oficial Infelizmente o fim de semana de carnaval para a nação botafoguense não foi dos melhores A dor de cabeça ainda é grande pela derrota para o Corinthians Resultado que até poderia ser considerado normal Mas não pelas circunstâncias em que essa derrota acabou acontecendo Uma arbitragem péssima do senhor Marcelo Preto Alfieri Que a Federação Paulista de Futebol confirmou Que este ato está suspenso preventivamente Por enquanto pela sua má atuação na partida contra o Corinthians Botafogo sofreu duas penalidades polêmicas Que não foram realizadas, não foram confirmadas Apenas vistas pelo senhor Marcelo Preto Alfieri Portanto este vai ser o assunto A repercussão em toda a imprensa da péssima atuação Do árbitro Marcelo Preto Alfieri E muito mais que você vai conferir No Botafogo News de hoje em ritmo de carnaval Portanto vamos conferir agora Quais são os destaques do Botafogo News de hoje E nós queremos contar com a sua participação no nosso Botafogo News Participe mandando as suas mensagens, perguntas, dúvidas ou sugestões Pelo seu e-mail para imprensa ArrobaBotafogoSP.com.br Ou também pelas redes sociais Participe com a sua interatividade Mandando a hashtag TV Botafogo Pelo Twitter ou também pelo nosso Facebook E nós começamos o Botafogo News de hoje Falando sobre a péssima arbitragem de Marcelo Preto Alfieri Que foi decisivo na vitória do Corinthians 2x1 para cima do Botafogo Pênaltis mal marcados Uma arbitragem que deixou muito a desejar E que causou grande repercussão em toda a imprensa Confira A atuação desastrosa de Marcelo Pietro Alfieri Na arbitragem de Corinthians e Botafogo Ganhou destaque nos principais programas esportivos Um exemplo disso foi a análise do ex-árbitro Salve Espínola Fagundes Filho Hoje comentarista da ESPN Brasil O árbitro tomou uma decisão grande como essa De marcar um pênalti Está tendo um conflito muito grande Realmente de posicionamento da arbitragem Está aqui o Marcelo Alfieri E nós vamos destacar que com o adicional atrás do gol Teria que ter um adicional aqui Por mais que foi bom realmente ter saído Porque não estava colaborando Para mim nesse lance Eu acho que para toda a comunidade do futebol Não foi nada Porque é uma disputa de bola Totalmente lícita Está ali o Denis Acho que é o jogador do Botafogo Divide com o Guerreiro Tem um encontrão e segue o jogo Um contato físico normal do futebol Mas o ruim são essas interpretações Mas é O cara tem que interpretar direito O que está escrito lá A regra é essa Isso aí não é pênalti nunca Nunca, nunca Chateado Quando um árbitro não foi bem Mas ele vai tirar lições Ele, o trio de arbitragem vai tirar lições Não foi por premeditação Foi por uma situação humana E eu também, daqui a pouco, quando comecei Eu cometi alguns erros Os jogos grandes acontecem O primeiro pênalti para mim não foi O festival de erros de Marcelo Pietro Alfieri Não se deu apenas na marcação dos pênaltis para o time da capital Reparem neste lance em que o lateral Edilson do Corinthians Apela e agride o atacante Wesley Veja mais uma vez que o corinthiano dá uma rasteira covarde no jovem jogador do Botafogo E o apitador não teve coragem para expulsar o lateral corinthiano Mostrando somente o cartão amarelo Veja agora o lance em que foi marcado o segundo pênalti Na jogada entre Elissa Biá e Guerreiro O atacante peruano força a jogada E o árbitro marca a penalidade Agora, reparem no lance do gol do Botafogo Dênis faz o arremesso lateral E André Rocha empurrado por trás pelo zagueiro Iago Desta vez, Alfieri não teve a mesma convicção Para marcar pênalti em lance idêntico Ao que favoreceu o Corinthians nos acréscimos da partida O presidente Rogério Bariza fez um desabafo O futebol do interior é muito difícil Por isso que a gente vai ouvir a frase mais dita do ano 2014 Gol da Alemanha O futebol brasileiro está acabando A gente está tendo que sair para fora para aprender E essas coisas que acontecem Falta respeito, se ganha na marra A arbitragem talvez mal intencionada Porque é impossível errar tanto contra um time só E o futebol brasileiro vai ficando para trás Alguns erros acontecem, mas é impossível errar tanto O grande problema, dois pênaltis duvidosos Uma agressão no nosso jogador Bola sem bola, chutaram Wesley Eu queria ver se fosse ao contrário Se ele expulsaria um jogador do Botafogo Se ele daria dois pênaltis ao Botafogo É isso que a gente tem que ver Falta respeito aos clubes do interior Quando vem jogar aqui na capital Você é ofendido pelos torcedores Você larga muitas vezes sua família, sua profissão Para tentar fazer com que o clube do seu coração Prossiga nessa história Um clube de quase centenário Só que muitas vezes Uma pessoa, um árbitro Que estraga o trabalho Isso é muito difícil É muito dolorido Para a gente Para a nossa torcida Para a nossa diretoria Para os nossos jogadores Então eu entrei no vestiário para dar parabéns Porque eles foram homens Correram Eles estão de parabéns apesar da derrota E olha só Já já vamos falar mais sobre A derrota do Botafogo para o Corinthians E a péssima abertragem De Marcelo Preto Alfieri Agora vamos falar sobre uma novidade Para os sócios bota fanáticos Que encontram um espaço exclusivo Aqui no Estado de Santa Cruz Ao lado do Pantera Shop Para ter um atendimento de primeira Confira agora também A nova sala do sócio torcedor Bota Fanáticos Essa sala do bota fanáticos É onde É o espaço do sócio torcedor Ele pode vir aqui para se associar Novas adesões Retirada de kit Quem fizer pela internet Retirada de carteirinha Pode vir tirar uma dúvida Pode É o espaço dele Se ele quiser vir fazer um pagamento também Quem optou por boleto Aqui é o espaço que ele pode resolver Qualquer coisa que ele precisar Em relação ao sócio torcedor Tirar dúvida em relação a parceiros Fazer reclamações Se houver O que ele precisar Aqui a gente está disponível para isso A gente faz toda a venda aqui De ingresso De passaporte Todos esses últimos jogos A gente tem feito isso Então a pessoa vem aqui Já tem o desconto automático Que tem Cada sócio Cada plana tem um desconto Então a gente já faz isso na hora A gente puxa no sistema E já dá o desconto devido para ele O horário de atendimento A gente está todos os dias No período da tarde E em dias de jogo O dia inteiro Sábado também No período da manhã Mesmo horário do Pantera Shop A gente sempre Quer mais sócios torcedores Que é uma coisa que é muito boa Para o clube A gente sabe Todos os times do Brasil Estão batendo forte Nessa tecla do sócio torcedor E a gente sabe a importância Então a gente sempre quer mais A gente tem algumas metas A gente vai vir com novas campanhas Para estimular É um número bom Só que a gente ainda quer mais E a gente vai trazer mais sócios E é chegado agora o momento Para conferirmos Os melhores momentos de Corinthians 2 Botafogo 1 Com participação decisiva do árbitro Marcelo Preto Alfieri Na Arena Corinthians O Timão tem a primeira oportunidade Com Mendoza Renan Rocha fecha o ângulo E manda a bola para escanteio Na cobrança Edu Dracena aparece livre E manda a bola No travessão do Botafogo Mais Corinthians Edilson invade a área Bate cruzado E Petros não consegue marcar Embaixo do gol sem goleiro Perde grande chance E o Corinthians jogando em São Paulo Mais uma chance para o Corinthians A bola passa para o Guerreiro Bruno Andrade tenta bater para o gol E manda direto para fora Fábio Santos faz o cruzamento Renan Rocha corta E o árbitro começa o festival de lambanças Marca pênalti em jogada Em que apenas Marcelo Preto Alfieri Vê alguma irregularidade Repare que os jogadores do Botafogo Fegam inconformados com a marcação do penal Mais uma vez o replay Fábio Santos faz o cruzamento Renan Rocha afasta de mão trocada E no lance Nada a ser marcado com o Denis Denis sobe junto ali com o Guerreiro No corpo a corpo A bola vai para fora E o juizão enxerga um pênalti Que ninguém viu Na cobrança Fábio Santos de pé na esquerda Manda para o gol Corinthians 1 a 0 Na Arena Corinthians Já na segunda etapa Botafogo chega ao seu gol de empate Um minuto de jogo E Rodrigo Andrade Marca para o tricolor Festa Para a nação botafoguense Rodrigo Andrade Comemora bastante com os atletas do Pantera E a torcida na Arena Corinthians Também faz a sua festa Botafogo chega ao seu gol de empate Logo um minuto Denis vai para o arremesso lateral A disputa de bola com André Rocha E a bola sobra limpinha Para Rodrigo Andrade Balançar a rede do timão Tudo igual na Arena Corinthians Botafogo 1 Corinthians também 1 Corinthians chegando agora Com a tentativa de Jadison Renan Rocha Salva com linda defesa No cantinho E manda para esse canteio Mais uma vez a tentativa do camisa 10 do Corinthians Um chute no canto E Renan Rocha Mostra toda a sua elasticidade Para salvar o Botafogo E aos 48 minutos Outra lambança O Guerreiro força aquela barra E o juizão mal colocado Marca de novo Outro pênalti para o time da casa Marcelo Prieto Ofieri Guarde bem esse nome Mais uma vez Elissa Biá Na disputa ali com o Guerreiro E o Guerreiro força aquela barra E o pênalti é marcado Para a equipe do Corinthians Aos 48 minutos Da etapa complementar Na cobrança Ele de novo Fábio Santos De pé na esquerda Quase deu para o Renan Rocha Mas o gol é marcado 2 para o Corinthians 1 para o Botafogo Na Arena Corinthians Após o apito final Logo após o gol corintiano Sobraram reclamações Dos atletas do Botafogo Contra a arbitragem De Marcelo Prieto Ofieri Primeiramente acho que a gente Correu, brigou A gente mereceu um empate No mínimo ali E acho que a arbitragem Acabou pecando ali Nos lances capitais E acabou ocasionando A vitória do Corinthians Mas a gente vai trabalhar Para recuperar esses pontos Lá dentro de casa Acho que não só os pênaltis Mas teve um lance no Wesley Que pegou o Wesley sem bola Eu acho que na minha opinião Como foi sem bola Para mim foi uma agressão Então agressão é expulsão Podia a gente estar com um jogador a mais Até o final do jogo A gente sabia dos 15 primeiros minutos Do Corinthians aqui Que é muito forte Não se discute a qualidade técnica Do Corinthians Porque na minha opinião Eu vejo como uma das melhores equipes Dentro do Cone Sul E jogando desde casa A gente sabe que é muito forte Com o apoio da sua torcida Então a gente sabia Que os 15 primeiros minutos Seriam muito complicados A gente conseguiu segurar Eles fizeram uma pressão muito forte E a partir do 20º minuto A gente conseguiu estabelecer Uma movimentação melhor Apesar de eu não ter gostado Da nossa equipe na primeira etapa A gente tomou um gol Para mim difícil Porque eu estava distante Porém em relação ao que todos comentam Uma jogada muito duvidosa No segundo tempo A gente conseguiu aprovechar Conversar bastante Acertar uma marcação Que a gente estava tendo Um pouco de dificuldade A gente conseguiu trabalhar mais com a bola Ter uma saída melhor Conseguimos o gol rápido E a partir desse momento O jogo acabou tendo um equilíbrio Com uma boa participação do Botafogo Em relação ao ataque Na qual a gente poderia até ter Ampliado a partida Com o passar do tempo É claro O Corinthians acaba crescendo Porém Era um pseudo domínio Na qual No finalzinho do jogo Vem culminar com esse pênalti Mais uma vez Eu coloco a minha posição Ela é muito difícil Foram dois pênaltis Eu só Me sinto um pouquinho Triste em virtude De ter Quando eu jogo em casa Algumas jogadas semelhantes Tem uma jogada Que a gente tem até Dentro da filmagem E fizeram até uma brincadeira Que é o jogador da Ponte Preta Cortando a bola Como se fosse uma rede de vôlei E pra gente Acaba não tendo Essa penalidade Que daria pra gente Uma pontuação Maior Eu acho que o Botafogo Foi uma equipe de bril Uma equipe que lutou bastante Uma equipe que foi determinada Uma equipe que Taticamente Principalmente No segundo tempo Foi muito bem E agora É levantar a cabeça Porque a gente tem Uma semana cheia Pra trabalhar Até então A gente não tinha tido Pra que a gente Possa fazer um bom trabalho E conseguir um bom resultado Com o Bragantino em casa O Botafogo News Apresenta agora Os resultados Dessa que foi A quinta rodada Do Paulistão Itaipava 2015 Na sua tela Pra você conferir agora São Bernardo Perdeu em casa Para o Santos Placar de 1 a 0 Na Arena Corinthians Corinthians 2 Ou melhor Marcelo Preto Ofieri 2 Botafogo 1 E o Bragantino Foi superendido em casa 5 a 0 Para o time misto Do São Paulo São Bento Perdeu em casa também 1 a 0 Para o Palmeiras E no Domingão Ituano e Capafariano Não saíram de um empate Sem gols Essa rodada Vai ser completada Na próxima Quarta-feira agora Dia 18 de fevereiro Com mais 5 partidas Mujimirim e Penapolense Às 5 horas da tarde E às 7 e meia Mais 4 jogos Marília contra o Aldax A Português Na Arena Barueri Enfrentando o Rio Claro E o Linense Enfrentando a Ponte Preta Em Lins Fechando a rodada Portanto Red Bull Brasil Contra o 15 De Piracicava O jogo marcado Para o estádio Moisés Lucarelli A classificação Do grupo C O grupo do Pantera Tem o Palmeiras Em primeiro Com 9 pontos ganhos Em segundo Está o Botafogo Com 6 pontos Em terceiro A Portuguesa Com 5 pontos Mais 2 jogos A menos Em quarto Estalianense Também com 2 pontos Também com 2 jogos A menos E o Marília É o último colocado Ainda Sem pontuar No Paulistão Itaipava 2015 Quer viver a emoção Do Paulistão Comprar ingressos E produtos Com desconto Comprar e aproveitar Promoções Em mais de 30 lojas Da rede de vantagens Seja sócio Torcedor Seja Bota Fanático E na parte final Do Botafogo News De hoje Vamos apresentar Quais são os jogos Da sexta rodada Jogos que vão ser realizados Já neste final de semana Começando No sábado 5 da tarde Duas partidas Na Arena Capivari Teremos Capivariano E Marília E em São Paulo No Morumbi São Paulo Contra o Aldax No sábado 7 e meia Mais 2 jogos Linense Contra o 15 de Piracicaba E o Red Bull Brasil Enfrentando o São Bento No sabadão 9 horas da noite Botafogo E Bragantina Torcida botafoguense Está mais do que convocada Para empurrar o Pantera Em busca de uma Importante vitória Domingo Mais 5 jogos Às 4 horas da tarde Ituano e Corinthians Portuguesa Contra o Santos No Pacaembu Já às 6 e meia Mais 3 jogos Rio Claro e Mojimirim Em Rio Claro Penapolense e Palmeiras Ponte Preta e São Bernardo No estádio Moisés Lucarelli Para você que está ligado No Botafogo News Não perca Na quarta-feira Nas redes sociais Do Botafogo Também no site oficial Do Botafogo Você vai conhecer Promoção especial De ingressos Para o jogo Deste sábado Contra o Bragantino Vai valer a pena Você esperar Para ficar sabendo Sobre os ingressos Com preços especiais Para este sábado 9 horas da noite Botafogo e Bragantino O jogo Da arrancada Do Botafogo Em busca da classificação A próxima fase Também na briga Para uma vaga Na Série D Do Campeonato Brasileiro Estamos chegando agora Ao final Do nosso Botafogo News Da noite Desta segunda-feira Obrigado pela sua audiência Prometemos voltar Na próxima quinta-feira à noite Sempre aqui pelo canal Oficial do Botafogo No Youtube O youtube.com Barra TV Botafogo Oficial Grande abraço a todos Uma ótima semana E até quinta-feira Botafogo 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 Orgulho de Ribeirão Sem preconceito Tem branco e preto nela Vermelho representa O sangue do Pantera Nossa bandeira Altaneira Varonil Vai tremulando Pelo céu do meu Brasil Colômbio, solta a casa Ninguém empore Porque a galera do Pantera Não é mole E até quinta-feira